Fala galera do meu canal, e aí tudo beleza com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo a classezinha da Aquilo 141 pra vocês Como vocês podem ver ela fica muito bonita, eu já peguei a skin de ouro Mas a proposta desse vídeo é a seguinte, eu vou pegar uma básica Já vou colocar aqui, já equipei ela aqui Tá vendo? Sem nada 0, 0, 0 Sem classe nenhuma Vou meter uma skin de ouro nela aqui, né? Não, de ouro não, pera aí Tá de prata aqui, beleza? É isso aí, aí a gente vai marcar logo ela aqui Pronto, beleza? Que a gente vai começar o game com ela Pra vocês verem a diferença de jogar com arma no básico De uma arma classificada, uma classezinha Deixa eu mudar logo aqui essa habilidade Pronto, essa habilidade fica melhor quando a pessoa tá jogando com sniper Beleza? Não alterei nada, não mexeu em nada Tá tudo aqui zerado E o armamento 10 é o que tá com essa arma aí Classificada aqui no final do vídeo Eu vou passar a classezinha dela pra vocês Mas antes eu quero que vocês vejam aqui Como é a diferença Desta arma, veja só É claro que slidando dá uma certa agilidade, né? Mas você já percebe que ela é mais lenta Ela tá no básico, né? A demorinha, ó Pra poder dar aquela mirada Escapou legal, hein? Uma arma boa A cabeça dela não é ruim Ela tem uma ótima precisão Um redzinho Chama o meu nome garoto, né? Um redzinho Agora eu vou mudar E isso Agora eu quero que vocês vejam a classe Veja como o boneco já fica mais ágil no campo A movimentação Ó Deu até pra tirar a blindagem do cara, hein? Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar o vídeo Aumenta a movimentação Agilidade Carregamento Um carregamento Tchau Carregamento Ah, um cara blindou na minha frente É uma habilidadezinha do jogo À medida pela qual você vai matando Aí você adquire essa blindagenzinha Já fica mais difícil pra você ser morto Por conta dessa habilidade Porque a pessoa que vai tentar lhe matar Ela tem que primeiro destruir a blindagem Pra poder acertar você Oh, primeiro lugarzinho, hein Ainda deu pra correr atrás E agora, galera, como prometido Eu vou passar aquela classezinha pra vocês Olha aí, ó Pra vocês, ó Laser OWC tático Acoplamento BIP Cabo, fita aderente pontilhada Sem coronha E no cabo Super só integral leve E KM Beleza? Já faz aí Já tira o print Vai lá no game Já adiciona Já joga com ela Pra vocês verem como é que fica, galera Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like E se vocês querem Mais vídeos como esse aí De eu passar no classezinhas de armas Mas pra vocês Não se esquece de Deixar no comentário, hein, galera Falou Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau